Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a esse canal, meu nome é Gabriel Gomes, eu sou o seu professor e estou aqui para te ajudar a tocar teclado de uma forma tão fácil que você não vai acreditar. Beleza? Hoje nós vamos ter uma introdução ao groove, vou passar para vocês a música Eu Vejo a Glória, da Fernanda Brum, só que eu dei umas mudadas nela, aqui no final eu mostrei a original, que é mais simples, mas eu dei algumas mudadas ali, dei umas ideias de groove para vocês, passei uma frase ali para fazer. Enfim, está bem legal, quero que vocês toquem groove, porque eu vou passar muito groove aqui, muita coisa difícil, vou passar os anjos de louvo do Eli Soares em breve, então vamos pegar groove, vamos dominar para a gente começar a entender essa linguagem e conseguir absorver e tocar na igreja, porque tem muito groove na igreja, então você tem que saber tocar. Beleza? Se vocês tiverem dúvida que a aula está bem complexa aqui, só chamar no meu WhatsApp ou no meu Instagram, que eu vou te explicar melhor, vou te ajudar, tá bom? Mas espero que tenha ficado claro para todos aqui, mas se tiver dúvida, só me chamar que eu vou te abençoar. Beleza? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ativar o sininho, que é muito importante. No final dessa aula, obviamente, deixa nos comentários se você gostou, que é muito importante para eu saber. Beleza? Outra coisa, se vocês querem se aprofundar nesse universo das teclas, quer conhecer mais de harmonia, de teoria, quer entender o que você está tocando, quer pegar de ouvido ali rápido, quer dominar o instrumento para você fazer bem feito, com excelência, fazer para Deus com excelência, me chamar nesse mesmo WhatsApp, que eu estou com horários disponíveis para aulas quinzenais e aulas mensais. Não é um curso, fica claro para todos aqui, é uma aula ao vivo, eu e você numa chamada de vídeo, só eu e você, sem mais ninguém, ou presencial, se você for aqui de BH, na minha casa ou na sua, ou online, você que manda, se você for de outro país, de outro estado, enfim. Me chama nesse WhatsApp, que eu vou te passar valor de aulas mensais e aulas quinzenais, que é um pouco mais em conta, tá bom? Para você que não está com tanta grana. Me chama lá que vai ser muito bom, você vai desenvolver muito mais rápido. Você que está sem grana, fica tranquilo que a gente vai desenvolver junto aqui também, beleza? Vou postar o máximo que der aqui para poder aviçoar a sua vida e você crescer aí na sua caminhada. É isso, galera, sem mais enrolação, que ela está muito legal, Deus te abençoe e tamo junto, valeu! Vamos lá, vou tocar aqui primeiro a introdução, tá bom? Lembrando que eu vou tocar a introdução e já vou entrar na letra aqui e depois eu corto e vou mostrar para vocês. Mas lembrando que a gente vai usar recursos aqui para aprender groove, então a gente vai começar a absorver a linguagem, nem tudo vai ficar o mais bonito possível, mas o ideal é a gente colocar na mão ali a linguagem para começar a entrar nesse caminho. Beleza? Vou tocar aqui e depois eu mostro para vocês, ó, vamos lá! Começou! O que que acontece? Vamos pegar os acords aqui primeiro, Mi menor, nessa inversão, com sétima, Si, Ré, a mão esquerda vai ficar só a oitavada aqui, ó, Si, Ré, Sol e a mão esquerda no... Aqui, ó, Mi e Si vai mudar para o Si, então aqui, ó, Si, Ré, Sol na mão direita. Aí vai para o Dó, que vai ser assim, ó, Sol, Dó e Mi. Vamos pegar só a mão direita, Mi menor, Si, Ré, Sol, Dó, Dó, E, Sol, Dó, Mi. Aí depois vem o Sol. Tríade normal, Sol, Si, Ré. E o Ré é natural. Que vai ser Lá, Ré e Fá sustenido. Então aqui, ó, Mi, Dó, Sol, Ré. Mi, Dó, Ré. Aí pode fazer o Sol aqui também, igual o Mi menor. Eu vou variando, às vezes eu faço aqui, às vezes eu faço aqui, ó. Esse Mi menor aqui também é um Sol. Mi, Dó, ó, o Sol aqui de novo, ó, Sol, Ré. Vamos fazer o Sol aqui, ó. O Mi menor e o Sol vai ser esses dois aqui. O Dó vai ser esse aqui e o Ré vai ser aqui, beleza? Então vamos lá. Si, Mi menor e Sol. O Dó aqui, igual eu mostrei para vocês. E o Ré aqui, igual eu mostrei para vocês, tá? Agora vamos para o baixo, ó. Mi, Si, Dó, Sol, Ré. E Mi, Si, Dó, Sol, Ré. Beleza? Vai ser isso. Mi, Si, Dó, Sol, Ré. Ó. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão, o céu pode ser sobre mim. Os céus abertos. Aí eu vou inverter. Em vez de fazer o Mi, eu vou fazer o Sol com baixo desse, ó. E repito o Si, ó. Em vez de ser Mi, Si, Dó, vai ser Si, Si, Dó. Na terceira vez, tá? Então a primeira vez. Segunda. Terceira, ó. Sempre na terceira vez para fazer. Aí depois vem. Lá menor e o Si e o Ré, Sus. Aí vai ser Ré, Sus. Aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos pegar aqui a primeira introdução, ó. Começa no acorde de Ré 7. O Ré é esse aqui que eu mostrei. Introdução, tá? Aguarda aí, ó. Só pegar o dedo aqui do Ré e jogar para o Dó. Vai fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E uma frase. Pode ser em qualquer lugar aqui, ó. Vamos fazer aqui que está mais pertinho. Então vai ser assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A frase é essa aqui, ó. Ré e Sol. Mi. Vai tirar o Ré e vai para o Mi. Vai manter o Sol aqui, ó. Aqui, ó. Só que segurando o Sol aqui, ó. Ré, Mi, Ré, Si. Vai bater o Sol junto com o Ré e vai manter ele pressionado, ó. Ré, Mi, Ré, Si. Aqui, ó. Então aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou bater a musiqueta primeiro, ó. Tã, ti, tã, dã. Vai Sol. Tã, tã, tã. Sol, sol. Tã, tã. Sol, sol. Mão direita. Então, pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Pã, pã, pã. Vamos pensar na bateria. Aqui é nota fantástica Só encosta Aí o ideal é fazer oitavada aqui Sol Em vez de fazer sol, sol, ré Sol e oitavo aqui Só aqui no polegar Mi Mas sempre aqui Sempre no polegar Ré E fácil Ré, ré E oitavo aqui Ré, ré Na mão esquerda Mão direita E oitavo Ré Beleza? Então vamos lá, bem de legal Ré, Ré, Ré É pra você brincar Então a ideia do groove é a gente brincar nessas notas fantasmas Você não bate a nota de segurar Você só dá uma esbarradinha Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui Sua mão se você pôde sobre mim Aí fica no sino, eu esqueci de dizer Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui Sua mão se você pôde sobre mim Ó, assim, ó Os céus abertos hoje eu vou contemplar Por amor e silencioso Aí você pode tocar o básico se você não conseguir Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui Sua mão se você pôde sobre mim Ó, ó Os céus abertos hoje eu vou contemplar Por amor e silencioso Por amor e silencioso Aí aqui, ó Lá menor Lá menor e os Lá menor, si menor e o Ré, sus Que na verdade vai ser um Dó na mão direita Então vai ficar Lá menor Pode fazer com o sétimo Igualzinho a gente fez o Dó Sol, Mi, I Sol, Dó, Mi Lá menor Aí vai pro si menor Que é igual o Ré aqui, ó Lá, Ré, I Faço tenida e volta pro Dó de novo aqui, ó Só que vai ser com o Ré no baixo, ó Lá menor no baixo Si menor E o Ré junto com o Dó na mão direita Então Do amor descer deste lugar Então aqui, ó Aí você pode fazer o baixo também, ó O amor descer deste lugar Aqui, ó Faço tenido Sol, Lá Fá, Sol, Lá Sol, Lá, Si O amor descer deste lugar Aqui, ó Junto com o Lá Fá, Sol, Lá Agora pro si menor Sol, Lá, Si Aí Lá, Dó, Ré Aí Lá, Dó, Ré O amor descer neste lugar Beleza? Essa é a ideia Na última vez Quando tu ficar repetindo, ó O amor descer neste lugar O amor descer neste lugar Dó Cê pode antecipar, ó Adianta o baixo, ó Mas faz assim a passagem Aqui, ó Assim, ó Aí pode fazer voltando também, ó Ré, Dó, Lá Ré, Dó, Lá Sol, Lá, Sol, Lá, Si Porque eu sinto, sei Ré, Dó, Lá Ó Ré, Dó, Lá Ré, Dó, Lá Mais aqui, ó Sol, Sol, Lá, Sol, Lá, Si Junto aqui, ó Ré, Dó, Lá Sol, Lá, Si Ré, Dó, Lá na mão esquerda Ré, Dó, Lá Mão direita Ré, Dó, Lá Aí fica no Dó, tá vendo? Baixo no Dó Aí vai ser Ré com baixo Dó com baixo em Ré, né? Porque é um Ré, Su Aí é só fazer o Dó na mão direita Ré, 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 Sol Pode terminar Vamos lá Tudo aqui, ó Começa na introdução 1, 2, Dó Junto com baixo no Ré aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5 Frases Tudo em introdução, hein? Si, ó Lá, 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 Menor Si, Menor E o Ré, 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 Ó Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui Lá, 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 Si, Menor O céu, os céus abertos hoje vou contemplar O amor descender, o amor Ré, dó, lá e si, menor e o N Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui Sua mão no céu desce pra mim Eu tô esquecendo toda hora, de novo Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui O céu, os céus abertos hoje vou contemplar O amor descender este lugar Quero ver a glória do Senhor hoje a poder Sua glória e o nome do meu céu Eu vejo a glória do Senhor hoje Eu vejo a glória do Senhor hoje Eu vejo a glória do Senhor hoje Mais leve, ó Os céus abertos hoje vou contemplar O amor descender este lugar Aí só fiz o baixo, ó Tanda, resta em mim, ó O lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje a poder O amor descender este lugar Eu quero ver a glória do Senhor hoje a poder Eu quero ver a glória do Senhor hoje a poder Eu vejo a glória do Senhor hoje a poder Galera, galera, é isso, tá? Galera, é isso, tá? Aí dá pra brincar, tipo Muito grave aqui, senão eu esbarro naquela hora Eu vejo a glória do Senhor hoje a poder Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui Eu vejo a glória do Senhor hoje a poder Seus abertos hoje vou contemplar O amor descender este lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje a poder Agora o que que acontece? Se você não conseguiu tocar Vou te passar uma versão bem básica aqui, ó Sol Igual a gente fez, ó Sol, Dó Mi menor E Ré Ó, bem santo, Júlio, ó Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje vou contemplar Lá menor O amor se emendou E o Ré Eu quero ver, ó Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundar o meu ser Eu vou até nas mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Porque sinto o seu Vou louvar o teu nome Porque sinto o seu Vou louvar o teu nome Porque sinto o seu Ré 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 Beleza? É isso, galera Espero que tenham gostado, tá? Vamos pegar aqui, ó Frase Pegar essa levada de baixo aqui, ó E vou dar um exemplo aqui em outra música que tem Por exemplo, ó Só pra vocês verem, ó Aquela música Os anjos cantam nosso amor Vou mostrar aqui não, mas só pra vocês entenderem Os anjos cantam nossa Os anjos cantam nosso amor Então você fica nesse swing Então esse jogo aqui, ó Isso é muito bom Outro, por exemplo, ó Eu te agradeço, Deus Você lembra de mim É o teu favor É o que me faz Aqui, ó Eu te agradeço, Deus Eu te agradeço, Deus Entendeu? Tá tudo aqui no polegar Então, é isso Se tiverem dúvidas Chama no meu WhatsApp, no meu Instagram Tá aqui no cantinho, tá? Que eu vou te ajudar Vou te abençoar É isso Espero que tenham gostado desse conteúdo, tá? Vai ser muito importante pra vocês pegarem depois Umas músicas mais complexas Aqui é bem básico, mas É complicado de fazer Então vamos treinar isso aí Beleza? Deus abençoe a vocês Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Ativar o sininho E deixar nos comentários aqui Se você gostou Beleza? Vejo vocês na próxima aula Deus abençoe a todos Qualquer dúvida Já sabe, só me chamar Valeu!